Foi o próprio governador que fez questão de anunciar o índice de reajuste salarial dos servidores do Estado. O que a condição do Estado tem de fazer, e respeitando também o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, é uma proposição de um aumento de 7,10% de todos os servidores do Estado do Piauí. O reajuste será implantado na Folha de Junho. Vai beneficiar 60 mil servidores. E o impacto nas contas do governo será de 6 milhões de reais por mês. Com esse aumento geral, que aí entra em todas as outras categorias, nós vamos ter uma repercussão juntos, inclusive com aqueles que nós admitimos, soldados da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, esses que nós estamos convocando agora, delegados, procuradores, professores, enfim. Isso deu um aumento neste ano de 2011 em relação ao ano de 2010 e da folha que nós pagamos desde o começo do ano, em torno de 20 milhões de reais. Isso é algo, se você multiplica por 13, dá em torno de 250 milhões de reais a repercussão da folha de pagamento. É o que o Estado suporta. O próximo desafio do governo na área financeira será compensar perdas com o pagamento da dívida, estimadas este ano em 700 milhões de reais. A saída foi anunciada hoje pelo governador Wilson Martins, um empréstimo junto ao Banco Mundial. O dinheiro será suficiente para o governo retomar investimentos na infraestrutura do Estado. O Estado do Piauí, nos últimos anos, ele tem investido entre 2% e 5% da sua receita corrente líquida. Quer dizer, isso é impossível você tirar o Estado desse nível de dificuldade que ele vive e passar a ter um crescimento que nós desejamos. Mesmo assim, o Estado do Piauí foi o Estado que mais cresceu no ano de 2010, 8,8%. Mas nós queremos que ele cresça mais. Nós queremos trazer mais investimentos no setor privado, indústria de transformação, isso que nós estamos trabalhando.